Meus amigos e irmãos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Não sei se você conhece a pastora ou missionária Suzana Xenadade, pois bem, vamos falar sobre ela aqui. Na verdade eu quero mostrar um testemunho sobre essa pastora guerreira, sobre essa mulher que está lutando, está lutando e vencendo pela sua própria vida. Essa mulher tem um testemunho de vida tremendo. Nós vemos uma pessoa, olhamos para ela, às vezes julgamos essa pessoa, sem saber o que ela passou, sem saber da história dessa pessoa. Eu vou te falar a verdade, eu acredito que se vocês forem sinceros aqui no comentário, vocês dirão o mesmo que eu vou dizer aqui. Eu, de princípio, a primeira vez que eu vi a pastora ou a missionária Suzana no vídeo, eu julguei ela por aquilo que ela aparentava ser. Mas a gente não sabe a história tremenda de vida dessa mulher. Nós olhamos a pessoa, não conhecemos a história da pessoa e queremos julgar. Por isso que a Bíblia nos adverte, não julguei segundo a aparência. Não julguei por aquilo que você acha que a pessoa é. Eu vou mostrar vídeos aqui tremendos, onde essa mulher fala sobre abusos psicológicos, abusos que marcaram o coração dela. E sobre a sua vitória, as suas conquistas, sobre testemunhos que Deus fez com que ela pudesse ter. O médico desenganou ela. A medicina desenganou ela. E Deus foi lá e restituiu a vida dessa mulher. Ela conta nesse vídeo sobre, já passou pela experiência da morte e a ressurreição. Você quer ver isso? Está muito interessante, está muito forte esse vídeo. Mas antes eu não posso deixar de te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja a hora que estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a esse canal. A sua presença aqui é o que faz esse canal andar. É aquilo que me deixa feliz em todos os dias poder gravar para vocês. É a sua presença aqui. Então um beijo para cada um de vocês. Você já chega dando aquele joinha para me saber que você já chegou aqui. E lembrando, eu sei que você sempre está aqui. Você está sabendo disso que eu estou sempre anunciando aqui. De uma forma de fazer uma renda extra diretamente do seu celular. No conforto da sua casa, usando apenas a internet. Nós vamos disponibilizar a você o mini curso gratuito. Veja isso daí. Atenção nisso aqui. Seria interessante para você ganhar uma renda extra de R$100 a R$200 por dia. Que forma honesta e segura. Utilizando somente o seu celular nas horas vagas. E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso falei com o meu amigo Ed. Que já faturou mais de R$30 mil na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuito. Onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples. É só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso que está aqui na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Pois bem, no primeiro comentário fixado, logo após terminar o vídeo, você vai entrar em contato com o Ed. Ele vai te dar esse mini curso gratuito. Você vai aprender a fazer de R$5 a R$10 mil todos os meses usando apenas o seu celular. Tem gente fazendo até mais de R$20 mil. Mas tudo isso é degrau que você vai escalando. Tudo isso é seu esforço, seu aprendizado. Quanto mais você se dedicar, mais você fará. Então entra lá. Tudo depende de você. Então entra e fala com ele. Dito isso, meus amigos e irmãos, pastora Suzana ou missionária Suzana. Quero, antes de colocar o vídeo principal aqui, só quero dizer o seguinte. Mulher, tu é uma guerreira. Tantas pessoas decidem parar no meio da caminhada. Decidem jogar tudo para o alto e prosseguir a sua vida. Porque terminou o relacionamento. Porque a sua empresa faliu. Porque parece que a felicidade não chega. Aquilo que ela deseja parece que nunca chega. E em contrapartida tem mulheres, tem pessoas, tem seres humanos como você, pastora Suzana. Que apesar dos pesares, que apesar das lutas, do sofrimento, sempre está de pé. Sempre está anunciando as boas novas. Mesmo sofrendo, está levando um abraço para quem necessita de um abraço. Mesmo chorando, está abraçando e dando uma palavra de alegria para as pessoas que estão chorando. É por isso que eu digo. Nós devemos nos inspirar em pessoas como ela. Porque mesmo no meio da luta, não desiste, mas prossegue até o fim. Independentemente do sofrimento, do choro, da luta, sempre estará firme com Cristo. Vejam isso daí. Eu passei 11 anos da minha vida sem dormir uma noite. Eu senti um calor sete vezes elevado à menopausa de uma mulher no corpo. Meu corpo era todo machucado, todo cheio. De feridas. Se eu sentia um calor, eu fedia muito, porque eu transpirava o tempo todo. Eu não tinha força de lavar um banheiro. E quando a minha mãe ia trabalhar, essa irmã que eu tinha, me fazia arrumar. E eu passava mal. Ela dizia, vai porque eu não sou tua empregada. Quantas vezes eu chegava do hospital fraca, sem força. E eu queria só um abraço. Não, irmãos, eu chegava em casa, eu ouvia, era assim, nossa, você voltou à casa, vai ficar fedendo. Nossa, eu arrumei a casa, agora a casa ficou empesteada. Por muitas vezes, minha mãe hospedava pastores e cantores. Pessoas de nome, pessoas famosas. E eles chegavam na minha casa para almoçar. E eu me lembro que quando eu ia sentar na mesa para poder me alimentar, a minha irmã falava comigo assim, saia da mesa que você está fedendo carne e sal. As pessoas vão vomitar de sentir o teu cheiro. Aquilo doía porque eu não tinha culpa do que eu vivia. Mas eu me lembro que os meus vizinhos, meus amigos, tios, irmãos da minha mãe, pessoas da minha família, viravam para mim e diziam assim, conta para tua mãe que tu vive. Porque eu apanhava dentro de casa, eu sofria dentro de casa, eu levava miliscão dentro de casa, eu levava furo de caneta, de lapiseira, me judiava. E muitos diziam para mim, conta para tua mãe. Um dia que essa menina levou o açúcar, ela para de fazer isso com você. E um dia eu estava em casa e eu passei mal. A minha mãe falou assim lá dentro da minha casa, vai vir um pastor almoçar com a gente hoje. E a minha irmã se levantou contra a minha mãe e ali ela brigou, esperneou ali, porque ela falou, cuida aí você desses profetas que eu não vou ajudar a senhora. Ela saiu para lá com a rebeldia dela e eu continuei passando mal. A minha mãe foi lá, olhou para o céu e disse, Deus, eu não aceito mais isso dentro da minha casa. Senhor, faz algo grande hoje e muda a história da minha família. Muda a história da minha filha, tira isso da vida dela. Tira essa rebeldia da vida dela, faz ela ver coisa grande e mostra o teu poder na vida dela. Minha mãe estava de costas, estava no fogão e eu disse, mãe, me ajuda. A minha mãe levou aquele susto. Quando ela virou em cima de mim, eu já estava desfalecendo. A minha mãe gritou o meu pai e quando a minha mãe gritou o meu pai, ele já correu e veio atrás de mim, me segurou pelas costas. E ali eu tive um ataque fulminante e morri no colo do meu pai. O meu espírito saiu do corpo e eu me vi deitada no chão. A minha mãe começou a chorar, a gritar, a clamar. E a minha irmã saiu lá de dentro e veio correndo. Quando ela me viu, deitada, esticada e morta. Naquele momento, a minha irmã se dobrou de joelho. E começou a pedir a Deus para que eu voltasse à vida. Enquanto a minha irmã estava ali orando e ela gritava e chorava, dizendo, minha irmã, me perdão. Oh, minha irmã, morta o fôlego divino. Deus, morta o fôlego divino para ela. E ali a minha irmã orou como ela nunca orou na vida dela. Minha mãe começou a entender o que ela fez. Pôs a mão na minha cabeça, repreendeu o espírito da morte e eu voltei. Quando ela me levantou de volta, a primeira coisa que eu fiz foi vomitar no chão que a minha irmã tinha limado. Quando eu olhei para ela, ela olhou para mim, sorriu e disse, não, minha irmã, eu vou limpar. Ela me mudou no chão. A minha irmã esquentou uma água e me deu banho. E naquele momento, a minha irmã me pegou no colo e me deitou na cama dela. E ela dizia, não feche os olhos. Por favor, minha irmã, olha para mim. E ela dizia, neguinha, eu te amo tanto. Me perdoa. Será que é necessário Deus tocar em quem você mais ama? Para Ele te dar uma injeção de verdade. Para você entender o que Ele tem para a sua vida e você amar o teu próximo como a si mesma. Tiramos as tuas trompas mais da metade do teu útero. Infelizmente, Suzana, você só tem 17 anos. Mas você não vai poder ser mãe. Aí toda vez que eu fazia os amos, o médico dizia, meu Deus, você é tão novinha, não pode ter filho. Aí o outro médico falava, meu Deus, você é tão novinha, meu pai, você não pode ter filhos. Aí começou, não pode ter filhos, não pode ter filhos daqui para lá. Aí um dia, eu ministrando a palavra e Deus usou um vaso para mim. Uma senhorinha saiu do meio da igreja, veio no meio e veio até a minha, onde eu estava ministrando. E ela deu um grito dizendo, filha! A medicina diz que tu não podia gerar. Mas eu sou o teu Deus. E eu vou colocar dentro de ti, a minha semente. E vou confundir a medicina mais uma vez. Assim como eu fiz com a minha serva Maria. Oh, aleluia. Vou eu colocar dentro de ti a minha semente. E tu vai gerar. Quem acredita que ele já fez o milagre? Olha aí, ó. Se você souber o testemunho desse menino. Oh, aleluia. A mulher que não tinha como gerar. Gerou. Hoje eu tenho, irmãos, 39 anos. E eu tenho 39 anos de milagres. E eu passei 14 anos da minha vida internando num hospital. O hospital Unchieta. E lá o Senhor me proporcionou ganhar muitos médicos para Jesus. Só lá dentro foi mais de 200. Jesus, quando ele tem um propósito, um projeto, ele faz do jeito dele. Ei, basta você se entregar. Quando a gente aceita Cristo, deixa eu te falar uma coisa. A gente olha para dentro de nós mesmos e diz assim. Senhor, eu entrego a minha vida para ti. Mas é entregar de verdade. E entregar de verdade é difícil. Porque a gente tem que abrir mão. A gente tem que ceder daquilo que a gente gosta de fazer. Para trabalhar só para ele. Quem vai trabalhar para ele? Quem vai adorar ele? Quem vai receber Deus? Aí você me pergunta, por que Deus faz tanto milagre na tua vida? Você sabe por quê? Porque quem anda em intimidade com Deus? A morte pode até chegar perto, mas ela vai embora. Quem anda com intimidade com Deus não morre na hora que a morte quer. Mas e na hora que Deus quer? E na hora que Ele determina? Oh glória! E Ele levava na minha memória Toda vez que vinha a angústia, porque eu e você temos limites. E tinha momentos que o médico virava para mim e falava Suzana, não tem mais solução, não tem mais jeito. Nos resta esperar. Jesus trazia a minha memória dizendo Não tem mais Porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a destra da minha Quem sabe de qual aí? Diz bem, com a destra da minha Ele é a minha e a tua justiça Você crê nisso? Então não se espante com nada Não se assuste Não tenha medo Se Deus te fez uma promessa Ele vai cumprir Se Deus diz que você vai ter Ele vai fazer E o Senhor tem promessa na minha e na tua vida Basta a gente acreditar E acreditar, irmãos, não é fácil Acreditar é muito difícil Mas Ele me ensinou a acreditar Confiar E crer Que tem fé, tem certeza Eu vou falar de novo Quem tem fé, tem certeza Na minha fase Quando eu estava internada Eu passei Para quem não me conhece aqui Tem muita gente aqui Que está aqui a primeira vez Ainda não me conhece Eu sou a missionária Suzana E eu tenho 39 anos de milagres Então teve uma fase da minha vida Que eu passei 14 anos Internando no hospital Anchieta E dentro desse hospital Anchieta Eu ganhei muita gente Muita alma para Jesus Muitos médicos Enfermeiros Pessoas que trabalham no hospital Porque a gente vai contando a história E vai ganhando alma para Jesus A gente vai usando as ferramentas E eu me lembro que Deus me fez fazer uma reflexão uma vez Eu olhando para o céu Durante a madrugada E Deus falando comigo Dizendo assim Filha Vai chegar um dia Oh glória Em que vamos nos encontrar Face a face E vai chegar um dia Que eu vou ter com cada um dos meus Face a face E o Senhor Jesus Vai olhar para mim E para você E vai dizer para nós Naquele grande dia Deus vai olhar para nós E vai dizer assim Te dei 70 anos na terra Porque o que passa disso Já enfada Filha Te dei 70 anos na terra O que que tu fizeste para mim? Te dei infância Te dei adolescência Te dei família Te dei pai Te dei mãe Te dei amigos Te dei pãos Oh glória Te dei pão Te dei água E tu foi crescendo Eu te dei emprego Te dei trabalho Eu te dei tudo que tu precisaste Na tua vida Eu te dei No momento que tu estava doente Eu te dei saúde No momento que tu precisaste De uma casa Eu te dei casa Eu te dei abrigo Eu te dei tudo que tu necessitaste Na terra E hoje O que tu tens nas mãos A me oferecer Irmãos é muito sério O que eu vou dizer aqui agora Por algumas vezes Eu estive morta E quando O teu espírito Sai dessa matéria Que o teu espírito Que a tua alma Sai desse corpo Que você Não tem mais domínio Na tua memória Com a tua alma Não tem mais arrependimento Não tem mais arrependimento E a alma Ela grita A alma Ela Dói E quando você Não tem um arrependimento Genuíno Nada disso aqui Nada disso aqui Adianta Servir a Jesus É em espírito Ouve E a alma E se você está disposto A servir a ele Entrega tudo Para ele Não vamos ser crente Por nome Mas vamos ser crente Por ter a mente De Cristo Andar com Cristo Viver com Cristo De intimidade Porque Deus Não vem buscar Ninguém Se você não for Um verdadeiro adorador Deus não vem buscar Quem não tem amor Deus vem buscar Uma igreja Que adora Deus vem buscar Uma igreja Que louva a ele Em espírito E em verdade Então aqui Nesse lugar Não tem estrela Aqui neste lugar Tem Jesus De Nazaré Aqui neste lugar Tem o sangue Do poteiro Aqui neste lugar Tem cura Libertação Tem vidas Que precisa Receber de Deus Aquilo que é Eita glória E o Senhor Está dizendo Que hoje Ele vai fazer Coisa grande Nessa casa Bem meus amigos Esse é um vídeo Forte que eu trouxe Para vocês Testemunhas Que nos chamam A atenção Essa mulher Não teve uma vida Fácil E não tem Uma vida Fácil Mas mesmo assim Você pode procurar Na internet Vídeos dela Anunciando o evangelho De Cristo Vídeos onde Deus Usa essa mulher Mesmo que O corpo A carne Física O corpo físico Esteja doente O corpo físico Esteja passando Por momentos Difíceis O espírito A alma Está forte em Cristo Isso é lindo De se ver Olha que Deus abençoe Pastor Suzana Desculpa Por alguma coisa Que eu falei No primeiro vídeo Que eu fiz aqui Sobre você Às vezes eu me expressei De uma forma mal Querendo fazer o que é certo Me expressei de uma forma mal Mas eu admiro A sua força Guerreira Que mesmo Às vezes Sem poder Nunca para De lutar Já dizia o hino Mesmo sem poder Nunca para de lutar Deus abençoe Até uma próxima